Os casos de violência contra a mulher são uma realidade cada vez mais preocupante. Somente no mês de janeiro foram quase 5.300 casos no estado de São Paulo. Em Rio Preto, o cenário de violência é o mesmo. No quintal da casa de Cássia, ainda é possível ver as cinzas do que um dia ocupou os cômodos de onde ela morava com um marido e três filhos. Tudo agora está queimado. Onde era a sala com a TV nova, hoje é um lugar cinza, marcado pela fumaça do incêndio provocado pelo próprio companheiro, com quem viveu por quase sete anos. Bêbado, o homem ameaçou a doméstica e uma das filhas dela e depois incendiou a residência. E qualquer coisinha ele maltrata, ele começa a xingar, ele fala muito palavrão dentro de casa e ele começou a ameaçar. Assustada, Cássia conseguiu fugir antes que o incêndio começasse. Ela diz que por diversas vezes foi ameaçada pelo companheiro e em algumas oportunidades chegou a ser agredida. Agora, sem ter onde morar, ela espera por ajuda de amigos e que o pai de dois filhos dela pague o estrago que fez. Ele tem que pagar, entendeu? A casa também, o prejuízo que ele fez, eu quero ver se ele vai pagar. Situação semelhante viveu Dirce. No Natal de 2012, o ex-marido da auxiliar geral, que não aceitava o fim do relacionamento de oito anos, incendiou onde ela morava. Hoje, o que resta da casa é apenas o alicerce. A mulher e mais três filhos vivem nesse cômodo construído com a ajuda de amigos. Estou construindo devagar o cômodo que eles me ajudaram a construir. Agora, esse daqui, eu estou assim, vai construindo devagar, porque eu também não tenho dinheiro para construir mais, né? Mas, vou levando. Mesmo tendo se passado mais de um ano, ela ainda lembra os momentos de terror que viveu quando era ameaçada diariamente pelo ex-marido, usuário de drogas. Parei até de trabalhar, porque eu não vivia mais, porque eu ficava com medo dele, então, de ele vir aprontar com as minhas crianças também, então, a gente vivia a vida assim. Os casos que nós mostramos fazem parte de uma estatística alarmante. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, só no mês de janeiro desse ano foram registradas 5.291 ocorrências de agressões contra mulheres. Isso significa que, a cada hora, 80 mulheres sofrem algum tipo de violência em São Paulo. Esta delegada afirma que os números aumentam a cada ano. De 2012 para 2013, houve aumento de 400 B.O.s. Então, realmente, os números vêm aumentando, e eu acredito que isso se deva à conscientização, porque a violência está instalada dentro dos lares, mas muitas ainda toleram, temem perder o seu companheiro. Ameaças e atentados contra bens materiais também são crimes e devem ser denunciados. Para a delegada, procurar a polícia com antecedência pode evitar problemas mais graves. Que nos procure, mesmo que não seja para efetuar registro, mas em busca de orientação, porque, às vezes, a pessoa não vê nenhuma saída para os seus problemas. E a gente conversando, a gente pode induzi-la a alguma situação que acabe com esses conflitos. O número é muito grande, né? São muitos boletins de ocorrência de agressão contra a mulher que a gente percebe em toda a região. A gente olha esses boletins de ocorrência todos os dias aqui no SBT Interior e a gente fica na pergunta será que essa violência sempre existiu e agora as mulheres estão tomando cada vez mais coragem de denunciar? E a gente espera que continuem denunciando para que esses agressores vão parar todos atrás das grades. do bichão de fazer no meio willen. E a gente passa. Essa é a mesma coisa.